Cara Hunter está de regresso ao canal. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar do livro Toda a Verdade, da Cara Hunter. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Porto Editora o facto de me ter cedido este livro e quero agradecer muito o convívio com a Cara Hunter na Feira do Livro e fora dela. Foi muito prazeroso, foi muito interessante. Foi muito bom perceber os livros pela voz da sua autora. Muito, muito bom. Gostei muito de estar com as meninas todas. Gostei imenso de estar com a Vera Brandão, que não estava há muito tempo. Com a Dora, com a Isa. Gostei muito de conhecer as outras meninas que não conhecia. E gostei muito de estar com a Cláudia Ramos, que é a tradutora da Cara Hunter e de todos os livros da Cara Hunter. E deixem que vos diga, e começo já por aí, que esta tradução está brilhantemente bem feita. Nós temos aqui elementos distintos, porque para além da narrativa da história, nós temos também a transcrição dos interrogatórios, que é um habitue nos livros da Cara Hunter, mas temos também a transcrição de um podcast, temos também conversas telefónicas, e tudo isso faz sentido, tudo isso está muito bem traduzido, está muito bem escrito e, portanto, é uma mais-valia para os leitores portugueses da Cara Hunter terem uma tradução tão bem feita. Parabéns, Cláudia Ramos, a tradução está brilhante. Bom, mas este livro da Cara Hunter, se não é o melhor da série, é um dos melhores. Eu adorei este livro. Este livro tem duas histórias que eu não sei dizer qual é a principal. Tem a história de um abuso, um abuso de poder, um abuso que pensa-se que poderá ter um cariz sexual e que é um abuso ao contrário. Aqui é uma mulher, uma professora, que abusa de um aluno, supostamente. E, portanto, este é um caso que nós vamos acompanhando ao longo do livro. E depois temos um caso que ainda são restícios do caso do violador de beira de estrada e que vão condicionar, e muito, a vida do nosso inspector-chefe, o nosso Adam Folling. E eu não sei vos dizer qual destes dois casos é o caso principal. Porque se, por um lado, no início do livro, nós acompanhamos o caso do abuso e estamos, de alguma forma, envolvidos, há sempre a introdução do elemento deste restícios do violador de beira de estrada que vai aparecendo, porque vai aparecendo também a vida pessoal do nosso inspector-chefe. E vai criando, e isso eu gostei muito desta construção narrativa por parte da Cara Hunter, vai criando ali polos que, progressivamente, vão tomando mais espaço ao caso inicial, o que me leva a dizer que eu não sei qual dos casos principais é. Deixem que vos diga que a resolução do segundo caso, o caso de respeito ao inspector-chefe Adam Folling, é resolvido de uma forma que eu acho brilhante, muito inteligente, muito bem feito, leitora que não deu por nada, leitora que achou que, enfim, tinha uma importância relativa e era só uma coisa mórbida e que depois acaba por ter uma importância frucral e acaba por ser, se quiserem, o gatilho para a resolução do caso. brilhante esta resolução deste segundo aspecto, brilhante a forma como a Cara Hunter nos leva ao longo do livro até àquele desfecho e faz com que uma das personagens consiga ligar as pontas e consiga fazer a ligação. Quando esta leitora, pelo menos, achava que tudo aquilo que aquela personagem estava a viver era apenas quase um efeito mórbido e era apenas e quase uma tentativa de saber o que é que se passava e uma tentativa de, de alguma forma, se auto-perdoar daquilo que tinha acontecido. E, portanto, sobre este ponto de vista, este livro é só e apenas brilhante. Eu gostei imenso deste livro. Como vos disse no início, eu não sei se não será o melhor da série, é um dos melhores da série, mas a verdade é que esta série da Cara Hunter me apaixona, faz com que eu queira ler mais e mais. Já sei que há um outro desta série em inglês. Por favor, traduzam-no. Também sei que ela escreveu um outro fora da série, muito curiosa. Ela falou-nos nisso e fiquei muito curiosa para ler. Portanto, espero também que a Porta Editora o traduza, porque esta é, sem margem para dúvidas, uma autora que vale a pena seguir e uma autora que a mim, pelo menos, me encanta e que me faz querer ler tudo dela. Depois temos Oxford. Depois temos Oxford e os meandros da universidade, que também é sempre um aspecto fundamental nos livros da Cara Hunter e que é sempre algo que a mim me atrai muito perceber como é que se mexe o mundo universitário fora de Portugal, como é que o mundo universitário acaba por funcionar, digamos assim. Adoro a utilização que a Cara Hunter faz das novas tecnologias. Nós nos outros livros já tínhamos a reprodução e a escrita dos interrogatórios, que é sempre também algo que eu gosto muito nos livros da Cara Hunter. Neste temos também os SMS trocados entre duas personagens e temos a transcrição do podcast com as indicações de quem está a falar. E esta utilização que a Cara Hunter faz, esta inclusão que a Cara Hunter faz dos elementos novos que vão surgindo no nosso mundo e que todos nós vamos aderindo a eles, incluindo-os nos seus livros, eu acho que é algo muito interessante e é algo que eu gosto muito de ver nos livros da Cara Hunter. E pronto, como perceberam, eu recomendo-se a imagem para dúvidas este livro. Gostei imenso deste livro. Gostei imenso da forma como os dois casos, não se tocando, são desenvolvidos em paralelo, não deixando um atrás do outro. Gostei imenso da forma como ela tratou quer um caso, quer outro. Achei que o primeiro caso, o caso do suposto abuso da professora em relação ao aluno, está brilhantemente bem tratado, está brilhantemente bem feito. Não sei se não vai ter sequência no próximo livro. Fiquei assim, enfim, com a pulga atrás da orelha. Não sei, porque quando eu fui ao encontro com a Cara Hunter na Feira do Livro de Lisboa, eu ainda não tinha lido o livro e, portanto, não sabia como é que o livro terminava. Mas fiquei assim com alguma... Enfim, não sei. Vamos ver. Não posso vos dizer nada porque, como sabem, o meu inglês é muito mal e, portanto, eu nem me atrevo a ler estes livros em inglês e, portanto, vou esperar calmamente que a Porta Editora traduza o próximo livro para perceber se há aqui uma sequencialidade ou não. Mas não demorem muito, está bem? Pronto. E, pronto, aqui fica a minha opinião sobre toda a verdade da Cara Hunter. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo!